Todo, todo tatuado, cara de bandido Me ligou de madrugada pra uma foda no sigilo Chamei a duquesa pra fazer uma parceria A duplinha do problema que se amarra em putaria Sexo todo dia, sexo todo dia Eu e minha amiga que se amarra em putaria A duplinha do problema nunca falha na missão É isso que na mente e brindando o cheque Se for tentando se chegou eu posso te dar de novo Eu sei que sou bom, de um jeito gostoso Eu sei que sou bom, de um jeito gostoso De um jeito gostoso Todo, todo tatuado, cara de bandido Me ligou de madrugada pra uma foda no sigilo Chamei a duquesa pra fazer uma parceria A duplinha do problema que se amarra em putaria Sexo todo dia, sexo todo dia Eu e minha amiga que se amarra em putaria A duplinha do problema nunca falha na missão É isso que na mente e brindando o cheque Se for tentando se chegou eu posso te dar de novo Eu sei que sou bom, de um jeito gostoso Eu sei que sou bom, de um jeito gostoso